O rei do Coduro em serviço, este que está aqui é o vencedor da segunda edição do concurso Agarra Talento. Passou por cima de todos e sagrou-se campeão, Petisco, o aniquilador em serviço. Então está aqui, Petisco. Aniquilador em serviço! É o Petisco! É nós! Qual é o número para te ligarem? O contato para o show é 938671653. Mostra o que ele fez! Isso! É isso! É isso! É isso! É isso! O que é isso? 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 O que é isso?